Se você quiser marcar o seu 4x4 aí, agendar né, com transmissão e narração, chama o Lockton no Instagram, tá bom Tropinha? É um preço muito acessível pra todos que possam participar aí também, tá bom? É feita a clipada também. Vamos lá! Souza na tela, um brabo, um insano. Eita! Levou no braço, mas nada foi o suficiente pra deixar ele aí. Vai o Tiago, vai dando suporte, temos o Pecadou, temos o Frex chegando também por ali agora, temos o Dani agora no outro lado, 5 apates ele vai vindo. Temos o Cadou, lá vai o Cadou agora, ó o Cadou. Ih, tentando se aproximar do Cadou agora, já começou a rajada, Pecadou pelo outro lado, Souza dando suporte, foi pra cima agora, já avistou na sua frente. Vai tentar puxar a capa agora o jogador Souza, não tem essa não, já deu o pezinho por ali agora, Pecadou no outro lado, temos o Tiago. Olha o Souza pela tela, avistou por ali, vai dar aquela primeira rajada. Oi! Tenta de HP, vai indo pra cima agora. Vai que é tua, Souza! Ai! Tá no chão, é só finalizar, filho! É só finalizar! Que isso, Souza! Ai, é vapo, família, não dá, é vapo. Se o Souza finalizar mais um aí, eu não sei o que eu vou falar pra vocês. Olha o Pecadou, vai indo pra cima, só mais um agora. Se botar no chão, finaliza. Se botar no chão, finaliza. É Souza! Ninguém segura o Souza!